oi gente tudo bem com vocês então galera vamos gravar sobre o minecraft survival sem entrar no criativo sem morrer aqui mas eu estou aqui com meu amigo felipe que é oi meu ajudante e deixa o like nesse vídeo para eu ganhar muitos inscritos para eu conseguir muito like então bora começar a gravar esse pode começar davi já nasci aqui e eu já tinha começado e eu vou já pegando aqui não que eu preciso mais que eu já nasci perto de três ovelhas já peguei já duas duas mudas três mudas quer dizer que daí eu vou andar pode vencer no seu perto do gelo sim é não mas eu andei mas eu tá tudo bem já encontrei um como diz que eu não encontro os por lá olha lá a lua brilhante já estou aqui um deserto É só um pedacinho do deserto É um deserto completamente Tá Vai, vamos tentar Uma vila Do deserto Agora eu vou pegar aqui Subir Também que eu encontro um golem Pra eu pegar ferro Já vou pegar aqui batata E daí eu vou plantar aqui pra eles Ai Eu ia pegar aqui Mas já tava com fome Já vou pegar esse daqui Vai, vai que você acha uma vila do ferreiro Quer dizer, uma casa do ferreiro Eu vou caçar aqui Que bonitinha a vaca Essa outra parte É só pra sair, Davi Gente, tem aqui O lugar das vacas Eu deixei soltando Pra ela ficar livre Pão Pãozinho Pãozinho É Vou pegar aqui Não é pão, Davi É feno Mas com feno a gente faz o pão É Né? Já vou Tá ficando a noite Eu vou deitar Já vou Tem que fazer uma cama É Eu falei que eu ia viajar Deitar E esqueci que eu não tenho cama Fazendo feno Nossa, tudo aquilo lá Deu um pack, Davi Um pack seis Que deu um pack oito É Bastante, né? Agora eu posso fazer uma cama Pegar aqui Deitar Já vou esperar, né? Agora eu vou pegar aqui Olha, deu vinte e quatro pães Caramba, bastante nada, Davi Né? Eu já vou aqui Quebrando a minha cama Que eu vou já andando Deixa eu fazer graveto Fazer uma picareta Que tem uma cavana bem aqui perto Posso fazer uma picareta E um machado Agora vamos nessa, né, Davi? É Exploração do... Achar pedra, ferro pra fazer Ai, meu Deus Pra encontrar uma... Um diamante Sim Eu quero explorar todas as casas Já tinha uma coffee table Eita Mas vamos nessa Mas eu tenho uma cama Tá Eu vou trocar aqui Pra eles Pode ficar aqui Com a cama branca Olha Alguém Não entendi Ah Aqui é a casa Onde que tem vaca Vai embora Vai, cara Fica livre Ai, tem uma casa Bem aqui em cima Que Que vem a pequena Achei, achei, achei Acho que tem um ferreiro Bem ali Ai Olha, tem um... Iron Golem Pega a areia O terra E sobe pra matar ele Eu já ia subir Mas eu quero caçar um ferreiro Vai que tem uns dois diamantes Ai eu só caçar um Aí pronto Opa Baú, baú Um livro Mais pão Que legal É, o resto não é tão importante Tá, vai Agora vamos lá no Iron Golem Né, Davi É Porque a gente precisa do ferro Pra pegar Diamante Sim, né Mas como é que o Iron Golem Só dá pra dois ferros É Ai gatinho Que bonitinho Vou pegar aqui o ferro mesmo Vamos atrás do Iron Golem Sim, mas vai ser um pouquinho chato, hein Eu sei Se quiser que eu mato ele pra você Eu consigo matar também, tá Tá Nossa, eu pensei Uma boa ideia Porque quando o Iron Golem Ir atrás de mim Eu posso entrar dentro de uma casa E subir e matar ele É Só que é melhor pegar bloco, Davi Pega terra Pra você conseguir subir Ou pega o feno Só que tem que subir Três Três a quatro blocos de altura Cadê o Iron Golem Ai é o Iron Golem Ai Quer que eu mato ele pra você? Não, quer eu caçar ele Ali ele Vai do lado dele Sobe e ataca ele O Iron Golem Tá vindo aqui? Já tá bom Já tá bom? Tá bom Aí tá luz Calma Segura aqui Pra eu mato ele pra você Grava aqui que eu vou Deixa eu terminar de quebrar o ceno Aqui ó Eita Eita anda E daqui a pouco Vai andar e Ah, você não conseguiu Não tapa Você pode usar as duas mãos Se quiser Meu Deus, Davi Como assim? Que eu tomo daqui Sem perder item É É É que matar um golem, não é? Tá carregando A vila tava pronta A vila tava pronta E aí Tchau